No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 9, a palavra fala o seguinte Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei Aqui Deus está falando em termos de justiça Se você estava clamando por justiça, se prepare porque a justiça vai acontecer Deus manda dizer para você que agora começou a batalha Agora começou uma grande batalha Agora é hora de entrar supostamente em uma guerra, mas sabendo que a vitória é sua Porque Deus agora vai mostrar esse ou essa que finge ser judeu e não é Que finge ser de Deus e não é É o momento de Deus envergonhar Então não tenha medo daquilo que você está enfrentando Porque Deus manda dizer para você, agora é o início da batalha Mas uma batalha que você vai enfrentar, para você ter sua honra de volta Para você resgatar a sua dignidade Para você receber do reino aquilo que é seu por direito, que foi arrancado É hora de você ter honra, é hora de Deus mostrar diante da batalha que ele é na sua vida Agora é hora de Deus se manifestar Então não tenha medo do que você está passando, do que você possa vir Não tenha medo do adversário Porque é diante das batalhas que Deus nos justifica É diante das batalhas que Deus mostra que ele é conosco Então agora é hora de Deus se apresentar diante dessa história E essa batalha que se iniciou, Deus manda dizer para você Eu vou te dar uma grande vitória no final Então não tenha medo Porque você não estará sozinho durante todo esse processo Não temas o inimigo Por mais que grite, por mais que mostre que tem poder Que tem força Porque a força que você necessita Vem lá de cima E Deus manipula tudo O homem pode manipular tudo aqui embaixo Dizendo que tem patentes Dizendo que faz, que acontece Estão sempre nos ameaçando Mas Deus também sabe mexer os pauzinhos dele Ele sabe movimentar Ele mata, ele tira, ele traz de volta Ele modifica as pessoas Ele destrona Ele coroa Ele faz o que ele quiser Então Deus manda dizer para você Iniciou-se uma batalha Mas eu estarei contigo na batalha E no final dela A honra é sua Então não se desespere E não fique focado no inimigo Nas perseguições No que estão falando Esquece o que estão falando Se você fizer tudo certo Vão falar Se você fizer errado Vão falar do mesmo jeito Então não queira, sabe A glória do homem Não queira ser reverenciado pelo homem Ser adorado pelo homem Esquece de ser vaidade Isso não vai te levar a lugar algum O importante é como Deus pensa de você E o que Deus vai fazer Que é muito maior Do que se você fosse fazer com as suas mãos Então a honra que está chegando É muito maior A justificativa de Deus na nossa vida Irmãos, é algo surpreendente É algo que supera Toda a nossa inteligência Que por mais que você tente, sabe Soprar o teu nome Se exaltar Mostrar as qualidades que você tem O caráter que você tem A virtude que você tem Tudo isso é vaidade Salomão já falava lá em Provérbios Tudo é vaidade É pura vaidade Quando você deixa nas mãos de Deus Para Deus resolver Deus resolve E Ele nos honra Ele sopra o nosso nome Ele nos justifica Ele faz com que as pessoas Tenham respeito por nós Então Ele movimenta situações Que nós não conseguiríamos Movimentarmos sozinhos Iríamos depender de outras pessoas Até o ponto de manipular situações Ou outras pessoas Para conseguir certas coisas E o caminho não é esse O caminho tem que ser O caminho da verdade Quando nós caminhamos na verdade Quando nós somos a verdade Quando nós vivemos a verdade Tudo conspira a nosso favor Porque Deus se inclina para nós Quando nós mentimos Fazemos coisas erradas Quando agimos de má fé Quando queremos manipular pessoas Situações Quando queremos abraçar coisas Que não foi Deus que deu Nem foi o demônio que trouxe A maldição vem A maldição vem com força Na nossa vida Pode ser agradável Durante os primeiros meses Mas nos próximos meses Já vem cobrança Então ande na verdade Porque ele conhece Porque ele conhece o meu deitar E o meu levantar Ele sabe quando nós somos justos Quando nós buscamos Nos aprimorarmos E melhorarmos Todos os dias Então ele defende Aquele que é justo Aquele que foge do mal Que aparta do mal Jó ele fugia Do mal Ele sabe Afastava do mal E ele era protegido Por Deus Apesar dele ter passado Uma prova Que ele não merecia Que ele não provocou Nada para passar por aquilo Deus protegeu Durante a prova E restituiu Tudo que tinha Sido arrancado de Jó A mesma coisa Vai ser com você Então essa batalha Que está existindo agora É para trazer liberdade Diante da batalha Vai vir honra Vai vir justificativa Vai vir crescimento Por incrível que pareça Então descanse em Deus Deus vai colocar Alguém para te ajudar Alguém espiritualmente forte Para te ajudar Durante a batalha Em termos de oração De orientação Que orientação melhora Irmãos É a que vem do reino A melhor orientação Que tem É a que vem da espiritualidade É aquela que o Espírito Santo Nos indica Olha faz isso Faz aquilo É melhor do que você Seguir conselhos humanos Porque o homem é falho Às vezes ele ri Para você aqui agora Ele demonstra Para você Ele denota Para você Ser seu amigo E depois ele te apunhal Pelas costas Então dentro da orientação Da espiritualidade Você vence Você tem vitória E tem batalhas Que nós precisamos Enfrentar Para que os demônios Saiam da nossa história Saiam do nosso caminho Largue a nossa prosperidade Abra mão Sabe Da nossa saúde E de tudo aquilo Que nos pertence Então tem batalhas Que são inevitáveis Na nossa vida Nós temos que enfrentar Determinadas batalhas Dizer não Para determinadas pessoas Sair de determinados cenários Para que nós possamos Tomar posse Daquilo que é nosso Porque senão Nós ficamos cativos E amarrados Dentro de um cenário Que não vai Que não vai Agregar nada Para a gente Nós temos uma passagem Bíblica Que demonstra muito isso Que foi sanção Ele se enfronhou No território do inimigo Achando que lá Ele iria ser respeitado Que ele iria ser amado Correspondido Estava lá no meio Dos filisteus Acabaram com ele E ele não conseguia sair Quando ele se atentou Para aquilo que ele nasceu Aquilo que ele tinha que fazer Já tinha maltratado muito Ele já estava cego Já tinha cortado o cabelo Já tinha batido Já tinha maltratado Humilhado No final ele se revolta Ele elimina aquele povo Mas ele morre também Ele poderia ter aproveitado A vida dele de uma outra forma Com certeza deveria ter aproveitado Mas diante de uma desobediência Ele pagou um alto preço Então Deus manda dizer para você Essa batalha que está surgindo Que você está vivendo agora É para a sua liberdade É para a transformação É para viver propósito E nós precisamos enfrentar as batalhas E no final Deus vai te dar uma grande vitória E colocar uma honra em você Ninguém vai conseguir desonrar você Porque diante do que fizeram com você O que Deus vai fazer? Trazer sua dignidade de volta A autoridade de volta Trazer sua liberdade A sua prosperidade Vai restituir o que foi arrancado Então tenha sabedoria Diante do processo Tenha sabedoria Não namorir Agradeça E enfrenta essa situação Com a sua cabeça erguida Porque essa batalha Que está vindo agora É uma batalha Para você ter vitória É uma batalha Para Deus tirar os demônios Que te escravizaram até aqui Precisam soltar aquilo que é seu Já passou da hora Então queira o que é seu Tome posse daquilo que é seu E bata o pé Vou enfrentar a batalha Deus está comigo Vou vencer Porque eu quero tudo aquilo que é meu Que foi arrancado Eu quero de volta E é isso que Deus vai colocar nas suas mãos Tá? Agora Deus vai analisar Vai analisar Esses da sinagoga Que se dizem ser judeus e não são Agora Deus vai colocar na balança Quem é de verdade E quem é de mentira A justiça de Deus chegou no seu cenário Diante dessa batalha Que ele está garantindo vitória Então não temas E já comece a agradecer a Deus Que Deus te abençoe No nome de Jesus